Oh, ri, meu doce amor Sorri, lágrima da flor Teu sorriso inspira A lira que afinei por teu falar E quer de amor vibrar ao sol do teu olhar E meu doce amor Sorri, perola da flor Abre em teu lábio o sorriso Onde um coração diviso de algum anjo que desceu do azul No teu sorriso Luz de Que poesia Vem dar a melodia E musicar os versos meus Que eu mostrarei a Deus como eu te amo Alma dileta E sem eu ser poeta irei fazer o eterno Te aclamar do céu Amém 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 Amém. 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 Amém.